Salve quebrada, como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, você já viu a agressividade no mic? Quando o MC tá agressivo A gente fez um vídeo desse e a gente vai fazer a hashtag parte 2 Acompanha aqui com a gente Já deu aquele like aqui pra fortalecer na meta de um milhão? Por favor E se você quiser receber um salve também Você pode deixar o seu comentário aqui Que a gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo, certo? Muito obrigado pela presença de cada um Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar Bora dividir Eu não sou fake news, eu não sou fake news Minha verdade é verdade No primeiro dia de abril Tá ligado? Já que cê mandou 5 Eu vou mandar 5, 8 Eu vou mandar 4 Mas cê tá ligado? Ó seu arrombado Se hoje cê é uma fã Você vai sair depenado Um mandou 5, outro mandou 4 Um mandou 4 Um mandou 4 E o outro mandou sem essência Um demonstrou que tem ego Outro prepotência Esqueci a quantidade Foca na essência Então foca na essência com certeza Você tá ligado Vai tomar no cu Como você tá focando na sua essência Se a Rochelle disse Que que foda Eu vou por um voodoo Só se você tá ligado Truta Pode ficar tranquilo Que eu sou bom sócio Já você É pique igual o Tris Comprar o bagulho errado E depois não sabe nem fazer negócio Por um voodoo Que passou no próprio pescoço Mas pra mim você é só um bundão Eu sou a Rochelle E você é só o meu fiote Por isso que hoje a surra Vai ser com cinto de macarrão É do tipo de MC que quando abre a boca Manda referências Que todo mundo odeia o Chris Pode-se dizer que o meu pé Mete tão forte na sua bunda Que tem um sapato no seu raio-x Seu sapato lá no raio-x Ou seu arrombado Que tava na vitrine Hoje tá lento do armário Mas você tá ligado Pra mim você é um Zé Pra mim você é um louco E pra mim ser igual Gambé Não sou igual Gambé Você que não teve pé Por isso que agora Você tá abaixo do meu pé Infelizmente você que foi alé Perguntaram se você ganhou do menor E eu falei Ah, sabe como é Sem maldade A sua aqui não até trata Neto e Jerry Eu nem sou o Jerry Na verdade eu sou o Tênis Que corta a faca Você vai desligar minha frieza Você não vai trocar Porque eu botei as minhas cartas na mesa E nesse jogo eu tô pronto pra trucar Eu botei o banquete na mesa Eu tô pronto pra jantar Você tem certeza Que o leão tá sem presa Ela acabou de chegar A mim você já vai perder Nessa aqui você não vai O maquinista que não sabe andar no trilho Tem certeza que um dia esse trem cai Você tá perdido Você é o maquinista Mas não sabe pra onde você vai Perguntar pro trilho Como faz pra você andar no trilho É tipo perguntar pro filho Como é seu pai É tipo perguntar pro filho Só que a sua rima some Não, não é como perguntar isso Porque eu nunca tive pai Mas eu sei como seu nome Eu estava querendo matar Só que não matou E meu pai na real Ficou com a irresponsabilidade Desse monstro que criou Tá bom Por isso que eu tenho dom A rima aqui é boa Mas a sua sequela Foi o monstro que me colocou Dentro da sala E foi mais monstro ainda Por não me tirar a tela Demorou parceiro Tá ligado Que o prado vai batendo E você Você vai ter que tomar uma aula O seu pai vai ter que assumir A responsa desse monstro Que ele criou E que tiraram ele da jaula Tá suave Eu vou fazendo a rima boa Você sabe Que a rima aqui de bate e volta O filho do pai do Bênus O filho do pai do prado Vai fazer o favor De botar na jaula de volta Então tá bom Entendi Eu fui um monstro Que saí E depois Meu mano Eu sou nocivo Ativo Eu rimbo Pra mostrar Que ainda tô vivo Você sabe Que eu deposito Minha vida nisso Não sou ignorante Eu nem sou maçante Eu sou macio Igual o ouro Que é maciço Mas é mole Por isso Tô mais maduro Você vai ter que entender Que eu nunca te deduro Você é ouro E eu sou prata Vale o menos Mas sou duro Tá suave Vale menos Mas você não tem cor Por isso Você fica pra trás E vai passar o favor Aê parceiro O prado é orgulhoso É o ouro Ninguém lapida O que já nasce valioso Cala isso Pro tal diamante Você não entende Porque pra mim Você é só um bundão Diamante É só matéria De oxigênio Que se torna Joia bruta Quando expôs Toda pressão Ô suave Eu nunca vou ser ignorante Tem uns cara Que vai lá na lama Buscar diamante Eu não fui buscar diamante Eu não foquei nisso daí Eu nasci na lama Meu plano era só sair Então Seu sono foi concretizado Legado Sobre diamante Cê tá lesado Sou diamante De sangue Pode pá Aê rainha Elizabeth Devolvo o que roubou Da África Tá suave Não adianta Jota isso Na minha cara Porque o prado Já dispara E é muito mais que bala Você é o diamante Vai dar suor Cê fica no dedo Pra mostrar dinheiro E eles tem compromisso Mas o meu com rap É bem maior Isso é verdade Mas cê esqueceu de uma coisa Te faltou até a saga Cidade Muitos por aí Andam de aliança Por essa cidade Mas quando ninguém Tá olhando É que se demonstra Em fidelidade É ganho nacional Da rede punha Que não aceita perder Até o pelo Repetitina Isso daí é tudo Porque você Tá perdendo Em prima mina Eu amo Sinceramente eu sou eficaz Seja batendo que no verso Eu sou mais sagaz É claro que eu sou mais eficaz Nunca reclamei de mina nenhuma Eu vim de Minas Gerais Claro as mina Tão bem representada Na parada E você tá gaguejando Aqui na sua improvisada Mas independente Que aconteça de tudo Pra gente conhecer Hoje aprendia No seu moço Igual você Essa é a ideologia Até porque mano Essa é a sincronia E você é um jovem inteligente Você ganhou rédea por uma E não é nacional Então francamente E você é um jovem inteligente E você é um jovem inteligente E você é um jovem inteligente E hoje você não vai aqui Certa Realmente eu tenho Título que é nacional E com a derrota Essa mina se acostuma E você que tem o título Ah não De presença nacional Você não conhece Nenhuma Vai se te bate Com certeza vai adiante Sabe qual o seu maior prêmio E batalha Ser o eterno chaveirinho do punk E sinceramente Pode ter certeza Que eu vou fazer minha frase Na verdade Você nem é mais chaveirinho Porque sinceramente Eu sempre preferia a ave Batalha do punk Então eu vim pra te bater Pelo visto Até o pai do Tchou Cidadeiro Mais visão do que você Oh 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 Você falou que eu não tenho História aí De gente igual você O mundo tá cheia Oh Prazer Primeira mina que ganhou O tanque O museu E também a aldeia Até você Não tem que me falar Porque a sua é pistareira É Você tá repetindo A mesma rima que eu mandei Então fica aí no caminho Falar da minha história Pra ele ele é fodão Mas quando eu falo a sua Você quer ficar bravinho Isso eu tô repetindo Mas você tá rima Quando eu falo a minha Você é gostar Sabe o que eu vou falar Que você é uma cobra falsificada Do dia a noite Você tá ligado No meu mano Que é pra gastar E agora eu sou sagaz Loiro com essa viseira Parecendo o sensei Lá do cabra cai Ah Você tá ligado Que eu faço a rima Agora que você não se aprofunda Falei de cabra cai Socoramente a cobra Cai na sua bunda Você tá ligado No meu mano Fazer isso É isso É se eu me comparo É A cobra cai na sua bunda E você mande a rotina Eu não falei Que era a mesma Que era a mesma coisa Rima a reveria Toma um couro Na ideologia Com a tela Pra perder as tia Pode ver mano Que agora sim A rima Você anota Eu também não entendo De Juliette A noite Otário Você tá aqui No RJ Carinha E não chore não E o cante Tá perdendo Vai fazer speed 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 E pode Que minha mãe não chore Que não chore não E se você te perdendo Não é Esse speed flow Isso que é foda Mas eu passei Você não é sensei Esse aqui não é o cobra cai Não vai É o cobra cai É o cobra cai E você pra voar Não tumultua De um lado a cobra cai E no outro tá na sua É difícil eu tô na rua Mas você tá de negócio Fale sobre a cobra do Orochi Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Quer gastar meu mano Só que eu vou rimar Aqui no papel E aí cante Seus amigos Já enjoou Te inventou o anel Ah Você tá ligado meu mano Fazendo que está no verso Vai além Ideologia Dessa intimidade Dessa intimidade Uma coisa que você não sei É gastação Pra que você sai Foi pegar a mini broxô Por isso que o topo a braxão Eu vou voltar pra pista Seu Zé Ruela Por isso que na batalha Aqui nós te atropela Respeita o negrote Judas Iscariote O brilho do camarote No barilho da facela Pau 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 P Seu verso eu não achei tão legal Cê tem prego dentro do Santinê Longe que eu te fango Com a baiana de pau Eu sou doente minha vida Eu sigo na pista Ele é Jesus Eu sou João Batista Ele é Jesus Filho do rei dos reis Pra você tá na ceia Eu te batizei João Batista Sem maldade mano Eu vou te matar na pista A bloc na minha mão E o quando eu te pulino Com a bloc de ventão Eu sou João do Santo Cristo Demorou A região do Santo Cristo Aquela porquê tá branca de magô Cê tá entendendo O reino de tudo Pôr na rada O que eu tenho é pra lá A piada Mas o que eu tenho é pra mim É que eu não sei Que eu não sei de que Eu não sei de que O que eu tenho é respeito Olha as palavras Que você veio me chamar Ato asqueoso Vivo na pista E ainda eu vou Acabar com a ponte Do rádio que já inventa Ae 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 Agora é a hora que eu esqueço nós dois Se mal batitinho, nós não tem interesse Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Não tem medo, é assim, não é ficar Ficou do dia, agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Ficou dando os adultos, eu já revolto na viena Oh, 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 oh Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Cê recuso, boa noite, agora é só que eu arrepio Bom dia, Prado, cê tá bem depois desse desafio É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado Cê recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana Infelizmente, no campo leva a café na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Bom dia, mas é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio E faz que eu tô tranquilo, tá um bojante ferido Me conta você, como é que tá na UTI Oh, 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 oh Eu vou, oh, oh, oh Eu vou, oh, 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 oh Eu vou, oh, 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 oh Eu vou, oh, 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 oh Eu vou, oh, 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 oh Eu não me sinto atacado Fala do Renan, ele é meu parceiro Vou, oh, 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 oh oh Eu vou, oh, 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 oh Eu vou, oh, 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 oh Eu correi na Norte do Rerm Josa Blá 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 Desculpa ninguém tá perdendo a batalha e não sabe quando pode chorar Então é o meu favor, ó, pai, se volte no seu lugar Bota uma rima na mesa, quem sabe assim sabe tocar Hoje tá rimando, tá mostrando talento Caraca, Jhonny, pensei que o30 ainda tava aqui dentro Vem caralho, vem caralho Viva de três, dois, um, milagre Bordo do peso, vencimento, feio regime Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não, pera um pouco, o que que aconteceu? Sua rina no bolso, quer fala de bolso? Depois do desastre, você conhece o meu E aí Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd E aproveita, pega o mic da mão dele Que isso assim já me tiram com o sério Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Menor se dá uma segurada porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 vem, fica falando Que você é uma piada, fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez, sem o rim não foi nada É só de ir na pista porque você só vive falando da vida dos outros É tanto que eu morro, mas essa palavra eu canto pai Que eu sou incompetente, canto pai Que mergulhe na dança dos sagrões E você demora e hoje eu reboco na sua frente Realmente era muito maneiro O tempo que a gente rimava Quando a gente ia lá pra sua casa Pegava pro YouTube e os vídeos gravava Só que acontecia um bagulho Coisa que você não falava Que antes dali ia ser estourada O faiu já te estourava Tá ligado pra falar? A prova aqui Eu estourava, aí fiquei com medo Me estourava como um coitinho Que chega a ser metade do meu dedo Então quem tava lá Essa música não é amarejar Mas abaixou a calça Quem tava lá? Tá falando que meu c*** era pequeno Olha só que coisa louca Não adianta você querer medir meu c*** Quando você tá olhando ele dentro da sua boca Ele fala que o c*** ele tava na minha boca Olha que seu peço foi incompetente Realmente coloquei o c*** na boca E parecia até um palito de dente Todo esquisito, todo esquisito Até porque você tava falando Que não me deu amor Sabe por que que você não namora mais comigo? É porque eu me olhei no espelho E hoje eu me dou mais valor O faiu já me olhei no espelho E hoje eu me dou mais valor Tá ligado né menina Aqui eu faço um peço com amor É que você tava muito pela c*** Lá na Love Funk Sabe que não é caô Você começou a falar muita merda na rua Por essa asa e começou a me dar mais valor Vamos mandar nossa lista dos salves aqui Porque a galera gosta muito desse momento Eu acho que não adianta nada você pagar de nervosinha Porque no fundo pode ser que você nem é assim tão cruel Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar aqui direto É pro Roger Gabriel O pessoal tá gostando da nossa lista dos salves Olha só, depois dele o salve vai direto pro Kevin Alves Cê é doido hein mano Não adianta ficar nervosinho na batalha não Que não é assim que a gente pousa Logo depois aqui do Kevin O salve é pra Jennifer Souza Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação, é nóis que tá Até o próximo vídeo